Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira Hora Depois que terminou todos esses ensinamentos, Jesus disse aos discípulos, Sabeis que dentro de dois dias se celebra a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. De fato, os sumo-sacerdotes e os anciãos do povo haviam se reunido no palácio do sumo-sacerdote de Caifás. Ali armaram um complor para a traição prenderem Jesus e o matarem. Observaram, porém, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Uma mulher aproximou-se dele com um frasco de alabastro, cheio de perfume caríssimo, e derramou na cabeça de Jesus, que estava à mesa. Vendo isso, os discípulos se irritaram, dizendo, Para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por um bom preço, e o dinheiro dado aos pobres. Jesus o percebeu, e disse-lhes, Por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim não tereis sempre. Ela derramou este perfume no meu corpo, em vista do meu sepultamento. Em verdade, vos digo, onde for proclamado este evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também, em sua memória, o que ela fez. Um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes, e disse, Que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram trinta moedas de prata, e daí em diante, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermentos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus respondeu, Ide à cidade, e procurais certo homem. E dizei-lhe, O mestre manda dizer, O meu tempo está próximo, vou celebrar a ceia pascal em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou, e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus se pôs à mesa com os doze. Enquanto comiam, ele disse, Em verdade vos digo, um de vós me vai entregar. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a perguntar-lhe, Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, Aquele que se serviu comigo do prato é que vai me entregar. O filho do homem se vai conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, E pronunciou a bênção, Partiu e deu aos discípulos, E disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou um cálice, Deu graças e passou a eles, Dizendo, Bebei dele todos, Pois este é o meu sangue da nova aliança, Que é derramado em favor de muitos, Para a remissão dos pecados. Eu vos digo, De hoje em diante, Não beberei deste fruto da videira, Até o dia em que convosco Beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Depois de cantarem o Salmo, Saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, Esta noite todos vós vos escandalizareis a meu respeito, Pois está escrito, Ferirei o pastor, E as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, Eu irei a vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe disse, Mesmo que todos se escandalizem, Eu jamais. Jesus lhe declarou, Em verdade eu te digo, Esta noite, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás. Pedro respondeu, Ainda que eu tenha de morrer contigo, Não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. E todos os discípulos disseram, Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Segunda hora Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos, Sentai-vos enquanto eu vou orar ali. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse, Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele foi um pouco mais adiante, caiu com o rosto por terra e orou. Meu Pai, se possível que este cálice passe de mim, Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro, Não fostes capazes de ficar vigiando uma só hora comigo? Vigiai e orai para não caírdes em tentação, Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se pela segunda vez e orou. Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, Seja feita a tua vontade. Voltou novamente e encontrou os discípulos dormindo, Pois seus olhos estavam pesados. Deixando-os, afastou-se e orou pela terceira vez, Repetindo as mesmas palavras. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos doze, Com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, Salve, Rabi. E beijou-o. Jesus lhe disse, Amigo, para que viestes? Então os outros avançaram, Lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, Cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse, Guarda a espada na bainha, Pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, Que me mandaria logo mais de doze legiões de anjos? Mas como se cumpririam então as escrituras, Que dizem que isso deve acontecer? Naquela hora, Jesus disse à multidão, Viestes com espadas e paus para me prender, Como se eu fosse um bandido. Todos os dias no templo eu me sentava para ensinar, E não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para se cumprir O que está escrito nos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Terceira hora Os que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, Onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguia Jesus de longe, Até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, Para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um falso testemunho contra Jesus, Afim de condená-lo à morte. E nada encontraram, Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, Vieram duas testemunhas que afirmavam, Este homem declarou, Posso destruir o santuário de Deus e construí-lo de novo em três dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus, Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote disse-lhe, Eu te conjuro, pelo Deus vivo, Dize-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, Tu o disseste. Além disso, eu vos digo que de agora em diante, Vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, Vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora ouvisteis a blasfêmia. Que vos parece? Responderam, É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. Outros o golpearam, Outros o golpearam, Dizendo, Profetiza para nós, Cristo. Quem é que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, Não sei de que estás falando. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali, Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez jurando, Nem conheço esse homem. Pouco depois, Os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, É claro que tu também és um deles, Pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem. E nesse instante um galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito, Antes que o galo cante, Três vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. 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 Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Quarta hora De manhã cedo, Todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo Deliberaram a respeito de Jesus Para levá-lo à morte. Então o amarraram, Levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Judas, o traidor, Ao ver que Jesus fora condenado, Ficou arrependido E foi devolver as trinta moedas de prata Aos sumos sacerdotes e aos anciãos, Dizendo, Pequei entregando à morte um inocente. Eles responderam, Que temos nós com isso? O problema é teu. E ele jogou as moedas no santuário, Saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, Os sumos sacerdotes disseram, É contra a lei depositá-las no tesouro do templo, Porque é preço de sangue. Então deliberaram comprar com esse dinheiro O campo do oleiro, Para ir fazer o cemitério dos forasteiros. É por isso que aquele campo até hoje se chama Campo de sangue. Cumpriu-se então o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as trinta moedas de prata, Preço do precioso, Preço com que os filhos de Israel o avaliaram, E as deram em troca do campo do oleiro, Conforme o Senhor me ordenou. E as deram em troca do templo. E as deram em troca do templo. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Quinta Hora Jesus foi conduzido à presença do Governador, E este o interrogou. Tu és o Rei dos judeus? Jesus declarou. Tu o dizes. E quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, Nada respondeu. Então Pilatos perguntou, Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, De modo que o Governador ficou muito admirado. Na festa da Páscoa, O Governador costumava soltar um preso que a multidão quisesse. Naquela ocasião tinham um preso famoso, Chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, Quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, Que é chamado Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, Sua mulher mandou dizer a ele, Não te envolvas com esse justo, Pois esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Os sumos sacerdotes e os anciãos, Porém, Enxigaram as multidões, Para que pedissem Barrabás E fizessem Jesus morrer. O Governador tornou a perguntar, Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou, Que farei com Jesus que é chamado Cristo? Todos gritaram, Seja crucificado. Pilatos falou, Mas que mal ele fez? Eles, porém, Gritaram com mais força, Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia, E que poderia fazer uma revolta. Então, Mandou trazer água, Lavou as mãos diante da multidão, E disse, Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, A responsabilidade é vossa. O povo todo respondeu, Que o sangue dele recaia sobre nós, E sobre nossos filhos. Então, Pilatos soltou Barrabás, Mandou açoitar Jesus, E entregou-o para ser crucificado. Em seguida, Os soldados do Governador, Levaram Jesus ao pretório, E reuniram todo o batalhão em volta dele. Pediram-lhe a roupa, E o vestiram com um manto vermelho, Depois, Trançaram uma coroa de espinhos, Puseram-na em sua cabeça, E uma vara em sua mão direita. Então, Se ajoelharam diante de Jesus, E zombavam, Dizendo, Salve, Rei dos judeus! Cuspiram nele, E pegando uma vara, Bateram-lhe na cabeça. Depois de zombar dele, Tiraram-lhe o manto vermelho, E o vestiram com suas próprias roupas. E o vestiram-lhe na cabeça. Amém. Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sexta hora Daí o levaram para crucificar, ao saírem, encontraram um homem chamado Simão, que era de sirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gógota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe de beber vinho misturado com o fel. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes tirando a sorte, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da condenação. Este é Jesus, o Rei dos judeus. Com ele também crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo, A outro salvou. A si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que o ama. Pois ele disse, Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões, que foram crucificados com ele. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões e acreditavam os dois ladrões. Amém. 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 disseram, este era verdadeiramente filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, em frente ao túmulo. Música 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 Rezemos nas intenções do Santo Padre, o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço esta meditação da paixão do Senhor em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro, e principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e principalmente do Santíssimo Sacramento do altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos desta meditação, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo, e entregue à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e em especial pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto